Mas enfim, então, são ossos do ofício, qualquer dia, seja de dia, seja de noite, seja qualquer horário É que eu imagino também o que, igual médico talvez deve ser, teve um processo pra ti que muda no tempo Ah, isso aqui eu já me acostumei, ou já desde o início tu chegava no ambiente, beleza, tá lá, cheio de bala Eu sempre fui meio cagão, assim, né, pra sangue, cara, tinha meio nojinho e tal Cara, na academia, uns fumbores, treinamento e tal, de repente, tipo, fecha ali o, como é, módulo profissional ali Liga o disjuntor emocional e... É, porque senão a gente não consegue, sabe? Cara, graças a Deus, nunca peguei caso com crianças Eu acho que isso é uma coisa de mexerir comigo, assim, sabe? É, mas nunca, eu peguei isso em adolescente e tal, né? Adolescente é até o mais comum, assim, mas crianças, graças a Deus, nunca peguei Porque às vezes a gente vai num acidente e tal, né? Às vezes os colegas é lá, assim, criança que se afogou na piscina, assim, de coisa, sabe? Eu acho que é uma coisa que mexeria mais comigo, assim, tá? Caralho mais cabreiro, mas fora isso, cara, fecha e... Faz parte Faz parte, é Eu acompanho a necropsia Sério? Eu vou com o médico lá, fico discutindo Mas se tu tiver, tipo, hoje em dia, tu tá com hambúrguer, assim, porque, sei lá, tá corrido o trabalho Se tu tiver assistindo, tu come um Mac, assim, na boa Primeiro, o necropsia que eu acompanhei, cara, o médico fez a necropsia E aí, era a hora do almoço, assim, né? Fiz um sushi Rapaz! Ele tava lá com sushi, assim Sashimi ainda, sashimi Sashimi, sashimizão, assim, pingando, shoyu, assim, de ueira, tá fora Eu pensei, cara, como é que eu não sei? Eu, né, novato, né? Sim O novato, pô, como é que eu não sei? Como é que eu não sei? Sashimi, cara, tudo é necropsia, não tem dúvida Cara, olhou pra mim como se fosse um alienígena Cara, tá brincando com a minha boca, cara? Tô aqui 35 anos, cara Sai daqui, novato, sabe? Tipo, vai pra merda, cara E aí, hoje, você me fala, cara, que meia, tipo Beleza, é porque Eu, eu saio, eu vou almoçar, sem problema, sabe? Mas é porque O cara vai fazer uma cirurgia, ele sai da cirurgia, vai tomar, vai que não Vai pra almoço